Pelo mar abaixo vai um piparote Ai, ai, minha dama minha Ai, ai, tirai-luba toque Pelo mar abaixo vai uma cavaça Ai, vai uma cavaça Se ela leva vinho leva toda a graça Ai, leva toda a graça Ai, leva toda a graça Pelo mar abaixo, pelo mar alai Ai, pelo mar alai Lenda-se aguardente copos a pintar Ai, copos a pintar Ai, copos a pintar Lê, 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 lê Pelo mar abaixo Pelo mar acima Ai, pelo mar acima Vendo-se a guardente daquela mais fina Ai, daquela mais fina Ai, daquela mais fina Vai ao mar abaixo Vai uma panela Ai, vai uma panela Se ela leva caldo Vamos atrás dela Ai, 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 vamos atrás dela